Esse moleque travesso, que tem nome e tradição Merece o nosso respeito, é a força jovem da nação Esse moleque travesso, que tem nome e tradição Merece o nosso respeito, é a força jovem da nação Que belo time, que belo esquadrão Juventus amigo, do meu coração Que belo time, que belo esquadrão Juventus amigo, do meu coração Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair Que belo time, que belo esquadrão Juventus amigo, do meu coração Que belo time, que belo esquadrão Juventus amigo, do meu coração Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair Juventus, Juventus, eu estou aqui Juventus, Juventus, eu estou aqui Obrigado.